Atenção, senhores protestantes, o barbário de Santo Antônio já se acha evangelizada. A festa de Santo Antônio. Essas são as primeiras imagens aqui direto no YouTube, onde a festa de Santo Antônio 2012. Atenção, senhores protestantes, o barbário de Santo Antônio 2012. Atenção, senhores protestantes, o barbário de Santo Antônio 2012. Isso, para a esquerda, Joel! Olha aí, vamos ter cuidado. Parou, Sasson, parou, Sasson, parou, 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 Sasson. Parou, Sasson, parou. Ok, ok. Vamos lá. É a festa maravilhosa. É o povo vivendo esse momento. Teus olhos verdes são lindos canaviais, os teus cabelos são pendões de colpeirais, as janelas dos teus engenhos são reais. O teu perfume é gostoso demais, cheiro de mel, o vento traz, cheiro de mel, o vento traz cana, caiana, lá do vale da colina. É triturada na moeda da usina. É o saco do coração, menina, e corpo linda, cada vez sempre mais linda. Neste riacho, quero beber, nas tuas curvas, vou me perder. Nas tuas curvas, vou me perder. Menina, moça, linda, barbalha, lápis de açúcar, beijos de mel, água, corrente, cristalino, véu, altas do tempo, pedaço do céu. Carão de lua, arvalho e neblina, fruto da terra, fulor divina, e em Moxita você me fascina. Mante da vida, mãe da minha sina. Mante da vida, mãe da minha sina. Teus olhos verdes são um dos canaviais, os teus pelos são pendões de polqueirais. As chaminés dos teus engenhos são reais, o teu perfume é gostoso demais, cheiro de mel, o vento traz.